e você vê isso, amém? Irmãos, Isaías, a Bíblia diz e cita o pai dele, e quando a Bíblia faz citação do pai, então está falando que Isaías, a Bíblia descreve como filho de Amós, por isso ele pertencia a uma família muito próspera, uma família naquele momento aí nobre, e ele tinha também acesso a todos os oficiais, a tudo que estava envolvendo o reino, ao rei, a tudo Isaías tinha acesso, e recebeu naquele culto que ele...